No vídeo de hoje eu irei tratar de lesão meniscal, que é outra condição bastante frequente no consultório e antes de responder essa questão, é preciso entender a importância do menisco, bem como a sua anatomia, vascularização e função para a articulação do joelho. Então, se você não me conhece, eu me chamo Maderson, sou médico ortopedista, especialista em cirurgia do joelho. O menisco é uma estrutura que, além de funcionar como verdadeiro amortecedor para a articulação do joelho, também auxilia na congruência articular, ou seja, no encaixe da articulação entre o fêmur e a tíbia. E, além disso, ele proporciona uma maior lubrificação, digamos assim, e estabilização, além de propriocepção do joelho. Há dois meniscos em cada joelho, um localizado aqui na parte mais medial e o outro lateral. E não é apenas a localização que os diferenciou, não, tá? O menisco, ele tem um formato diferente entre um e o outro. O menisco medial, ele possui o formato em C e o menisco lateral o formato em O. O menisco lateral, ele é um pouco mais móvel que o menisco medial. Eles são estruturas aneurais, ou seja, eles não têm inervação. Conceitualmente, os meniscos são divididos em três zonas. Uma periférica, uma central e uma terceira zona de transição. No terço periférico, é chamado de zona vermelha-vermelha, por ainda haver uma perfusão pela cápsula articular aderida ao menisco. Já a zona mais central é denominada zona branca-branca, onde não há qualquer perfusão sanguínea. E qual a importância de a gente saber isso? Como na zona periférica, vermelha-vermelha, há boa perfusão sanguínea, consequentemente há maior potencial de cicatrização de uma eventual lesão. Ao contrário da lesão na zona branca-branca. Portanto, a localização é um fator que a gente, especialista, considera para definir uma abordagem. Outro fator importante a ser analisado é a característica da lesão do menisco. As lesões meniscais, elas podem ser transversas, longitudinais, horizontais, oblíquos, entre outras. No geral, as lesões horizontais, as que dividem o menisco em uma porção superior e inferior, não tem necessidade de cirurgia, porque essas lesões, elas são favorecidas pelo vetor de compressão. Também não operamos meniscos com lesões de característica degenerativa, de desgaste crônico, que são lesões mais frequentes em pacientes acima dos 40 anos. Outro fator importante é o grau da lesão do menisco, que a gente observa pelo exame de ressonância magnética. No grau 1, a gente percebe só um sinal globular. Já no grau 2, um sinal linear. E no grau 3, essa extensão de sinal da lesão, ela vai para a parte ou superior do menisco ou inferior do menisco. A soma de todos esses fatores associada ao perfil de cada paciente ajudam nós, especialistas, na indicação ou não de um procedimento cirúrgico do tratamento, ou seja, o cirúrgico ou conservador das lesões meniscais isoladas. Espero que vocês tenham gostado desse breve resumo. Curta, se inscreva, compartilhe esse vídeo. Se quiser continuar recebendo esse vídeo, esse conteúdo gratuito, aperte o sininho de notificação e até a próxima! Transcrição e Legendas Pedro Negri